E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a desinstalar o VirtualBox do teu Windows 10 Se você está tentando instalar, porém não consegue, pois ele pede para você estar desinstalando Você procura esse VirtualBox e não encontra Se eu conseguir te ajudar, eu peço que você também me ajude Basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo E pessoal, lembrando que eu já instalei o Windows 10 no meu computador Então esse VirtualBox já não se encontra mais no meu computador Pois ele não é mais compatível com a versão atual, ok? Então basta que você aperte aí as teclas Windows e letra R Então apertando as teclas Windows e letra R vai abrir então o Executar E aqui no Executar basta que você digite exatamente o que eu estou deixando aí na tela E aperte Enter Porém quando eu apertar Enter aqui vai aparecer uma mensagem de erro Pois o meu Windows 10 já está atualizado, já está instalado e atualizado Então ele vai aparecer essa mensagem de erro Mas para você que está tentando aí fazer uma nova instalação Ele não vai aparecer esta mensagem de erro, ok? Olha só, você vai então apagar tudo que vai aparecer nessa pastinha Quando você apertar Enter, apague tudo e dê um atualizar aí no teu Windows E você vai conseguir então estar instalando ele, beleza? Então é isso, eu espero que eu tenha te ajudado E se conseguir te ajudar peço que você também me ajude Se inscrevendo no canal e deixando um like no nosso vídeo Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial E se inscrevendo no canal e se inscrevendo no canal e não se inscrevendo no canal E se inscrevendo no canal e não se inscrevendo no canal e não se inscrevendo no canal E se inscrevendo no canal e não se inscrevendo no canal e não se inscrevendo no canal E se inscrevendo no canal e não se inscrevendo no canal e não se inscrevendo no canal